Para a gente é um sonho realizado, até porque já teve inúmeros acidentes fatais naquela estrada e para a gente o turismo, a elevação do turismo com certeza, já tem várias usinas eólicas naquela estrada, já tem um fluxo maior com carros maiores que isso prejudica a mobilidade das pessoas que moram naquele lugar, então para a gente é uma felicidade enorme estar realizando o sonho daquela população. E também na próxima semana o nosso governador vai estar também no Brejinho assinando a ordem de serviço para fazer o assaltamento da comunidade, do povoado Brejinho, ligando até Cocal. Então para a gente isso é um trabalho que o governador vem desempenhando em prol da população, em prol do povo e a mobilidade dessas pessoas na região.